Pô, todo que é justamente pra não dar merda, tipo, o cara quer uma receita de bolo. Um troço pra 200 mil pessoas que assinam o curso. Cara, não existe um ciclo pra todo mundo. É o que eu falo, o cara, eu falo sempre assim, gente, exame. O cara tem que fazer o exame antes de pensar em ciclar, porque o ciclo é assim, é o fim, né? A galera quer começar do final. Você, o hormônio, ele é a cerejinha do bolo. Você primeiro tem que construir a massa do bolo, o recheio do bolo, a cobertura do bolo. Caralho, e de repente você nem vai precisar da cerejinha. Porque se você fizer tudo certo, às vezes a cerejinha nem é pra você, você já alcançou o que você queria. O cara quer começar pela porra da cereja, cara. Então o cara não tem estrutura, é por isso que não funciona. Eu tomei uma época, tá ligado? 2020 eu tomei. Não parece, mas eu tomei. Pois é, mas é o que acontece. Sabe o resultado que me deu? Começou a sair tipo um molho shoyu do meu mamilo. Sabe o que que acontece isso? Você tomou o que? Nandrolona. Cara, eu variei vários. Deca, você tomou? Tomei. Então, o que que acontece? A deca é o decanoato de nandrolona. A família das nandrolonas é a 19-nora. É uma família que eles pegaram o 19-nora da testosterona e modificaram. Então são as nandrolonas e a trembolona. Elas são progestinas. O que que é isso? Se liga os receptores de progesterone, aumenta a prolactina. A prolactina é o hormônio que faz a mulher ter leite pra amamentar. Saiu leite do seu peito. Pô, mas era escurão. Mas saiu, mas é isso. Aí eu ficava me ordenhando. Ficava tipo duas vezes por dia lá, ficava apertando os dois assim. Até o dia que parou, secou a fonte. E tal. É a prolactina alta que faz isso. Então assim, quando o cara faz ciclo com nandrolona ou com trembolona, a deca, a nandrolona, que é a deca ou fenpropionato de nandrolona, que é o NPP, as pessoas falam assim, a deca não aromatiza. É muito raro ter aromatização com deca, muito raro, mas pode aromatizar. Trembolona, não, não aromatiza. Mas ambas, apesar de não aromatizar, porque a pessoa acha que aromatizar é ginecomastia, não é. Aromatizar, a ginecomastia é uma das coisas da aromatização. Mas aumenta o BF, pressão arterial sobe. Acne pode ser? Não, a acne já é um outro colateral, não tem a ver com aromatização. Entendi. Eu tive também. É, porque o hormônio não tem mais pra onde ir, ele começa a estourar os colaterais. Porque assim, Igor, o hormônio, qualquer hormônio, ele tem uma ação genótipa, genômica, genótipa é ótimo. Ele tem uma ação genômica. O que é a ação genômica? O hormônio, ele vai se ligar no receptor androgênico lá no núcleo da célula muscular. Quando ele se liga ali, ele faz uma transcrição do teu DNA pra uma fita de RNA. E aí as coisas vão acontecendo. Então, a genética vai ser sempre o número um. Então, essa ação genômica vai potencializar o que você tem de bom geneticamente. E o que tem de ruim. E o que você tem de ruim. Então, por isso que tem gente que tem mais efeitos colaterais do que outras pessoas. Tem gente que fica careca, tem gente que não fica. Tem gente que fica melhor o shape, tem gente que não. E o número de receptores androgênicos vai ser importante. Só que essa quantidade de receptores androgênicos, ela é genética. Então, geneticamente, eu nasci com uma tendência a ser mãe. Não. Eu tive leite. Não é? Não é, Michelle? Eu tenho o dom pra ser mãe. É, pode ser. A gente pode pensar nisso. Então, assim, esse efeito genômico, esses receptores androgênicos, eles são genéticos. O que que aumenta os receptores androgênicos? Treino. Não é treino fofo. Não é treino que esses grilos fazem na academia fofo. É treino. E tempo. Então, às vezes, o cara decide tomar hormônio no momento errado. Ele decide tomar hormônio onde ele ainda não tem as estruturas fisiológicas fisiológicas pra receber aquele hormônio desgraçado. É isso, claro. E eu acho que eu cometi um erro que também muita gente comete. Muita galera jovem também. Que é, eu falei assim, ah, mano, como eu tô tomando bomba, eu não preciso fazer a dieta tão certa, tá ligado? É o contrário. Isso é uma coisa que acontece com muita gente também, né? Então, porque as pessoas acham que o hormônio é menor. É uma compensação, né? Não existe. Pelo contrário, tem que estar com a dieta mais acertada ainda. Pra não dar merda. Pra não dar merda. Sim. Então, assim, esse... Como é que... Por que que o treino aumenta os receptores androgênicos? Existem umas células satélite que a gente tem, que ficam ali em volta da célula muscular, que elas estão ali pra fazer a recuperação, a regeneração do tecido que a gente inflama, que a gente lesiona com o treino, né? As microlesões. Então, quanto mais forte o treino, mais células satélite você vai ter ali pra regenerar aquele tecido. Essas células satélite, elas emprestam o núcleo pras células musculares. Então, você aumenta os receptores androgênicos assim. Pode crer. Então, velho, se você usar o hormônio no momento errado, que você ainda não tem estrutura fisiológica... Vai ser mais colateral do que resultado bom, teoricamente. Só vai ter colateral. Só vai ter. O hormônio é pra te tirar do bom pro foda. Não pode tirar da merda pro mais ou menos. Da merda pro bom não vai te tirar. Não vai. E aí você acha que tá andando pra frente, você tá regredindo, você tá andando pra trás. Então, cara, pra usar hormônio... Eu não sou contra o cara usar hormônio. Eu sou contra o cara usar hormônio no momento errado e com objetivo errado. Tu entendeu? Então, assim, no momento que você decide que você vai usar hormônio, você tem que ter uma rotina foda de dieta. Você tem que ter uma rotina foda de sono. Porque o hormônio não faz milagre. Ele potencializa aquilo ali. Cara, se você não ingere a quantidade certa de proteína, não tem o aporte correto de proteína diário, como é que você vai fazer síntese proteica à noite? Se você não dorme, cadê a síntese proteica? Como é que vai anabolizar? Não dorme. O desgraçado quer ficar na night, tomar combo de vodka com Red Bull dos caralhos. Como? Aí o cara quer fazer o shape pra praia. Pra praia no verão, pro carnaval, mas o cara quer ficar na night. Não vai funcionar. E é isso que a gente vê, porque todo mundo só vê o que funcionou. Que é o quê? A galera lá, os atletas, né? Que tem uma vida mega regrada, que tem rotina. Os filha da puta que fizeram merda, ninguém vê, porque eles não botam a cara, né? Eles se escondem, né? Mas se você pesquisar entre as pessoas que você conhece, todo mundo tem uma experiência ruim com hormônio. Um monte. Todo mundo vai te falar, porra, deu merda. Essa merda não funciona. Desde abscesso até coisas muito mais...